Tá vendo aquela loirinha fofa ali, gente? A Marina. Sabe por que ela tá chorando? Porque viu a mãe. Menina, me explica isso. Por que as crianças choram, fazem pirraça quando a mamãe aparece, né Patrícia? Pois é, doutora. Como é que a gente age quando a gente tá em público, a criança aparece e faz uma pirraça dessa? Pego, deixo. O que eu faço? Como agir? Por que as crianças fazem isso com a mamãe? Pra deixar a gente assim, desesperada? Oh, meu Deus. Fala aí, doutora. A mãe é a referência de atenção pra criança, né? Então, a criança vai e ela sabe que mexe com a emoção da mãe, né? Quem mais se abala com ela é a mãe. Normalmente, né? Tem pais que são excelentes e presentes, mas geralmente é a mãe. Então... Como fazer, né? Diante da pirraça. Quando é um apego, um choro, porque tá com saudade de você e você chegou na escola, ou ela chegou em casa da escola, tudo bem. Você tem que acolher, dar atenção, né? Enfim. Quando é uma pirraça, porque tá num supermercado, quer comprar uma coisa que você não quer que ela compre, ou um shopping, ou uma pirraça porque não quer comer, você tem que ignorar a pirraça. Se você dá bola pra pirraça, você alimenta esse tipo de comportamento da criança. Ela vai aprender que com pirraça ela consegue o que ela quer. Seja firme, pega a criança do chão e leva, né? Sem muito... Enfim. É, difícil, né? Vamos tentar. Agora tem mais uma perguntinha, né? Você tem uma outra de cinco aninhos? Cinco anos. Pois bem. Como eu ajo com a liberdade entre as duas? Quando eu posso dar mais liberdade pra uma, quando pra outra? Como a diferença é muito pequena de idade? Como saber, como agir? Essa diferença delas é muito pequena. Provavelmente você não vai ter muito essa questão na sua vida, assim, com relação a elas, não. Quando uma puder fazer uma coisa, a outra também vai poder. Pode ter, em algumas fases, uma pequena diferença. Na pré-adolescência, uma entra aí na adolescência, a outra ainda tá mais infantil. Alguma coisa desse tipo. Ou você, uma querer ir a um show, pode entrar com 14 anos e a outra tem 13. Uma ou outra situação. Aí você tem que explicar pra ela que ela, a irmã, já tem a idade e que ela, no ano que vem, também poderá fazer a mesma coisa.